Ela é profissional Mamando Ela é profissional Mamando Dou uma de louco e até falo que amo Tava eu e o Murilo Azevedo e ela foi no call deslizando É que eu dou uma de louco e até falo que amo Vem, 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 vem Vem, 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 mano Vem, 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 mano Vem, 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 mano Vem, 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 mano Vem, vem, mano Vem, 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 mano Tchupa, tchupa neném Tchupa, tchupa neném Faça a boca suave e você tá de parabéns Mamando direitinho, indiferente Cobre guerra Ela é profissional Mamando 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 Ela é profissional Mamando Dou uma de louco e até falo que amo Tava eu e o Murilo Azevedo e ela foi no call deslizando É que eu dou uma de louco e até falo que amo Goldman Vem, 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 Vem mano Seima 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 Vem, 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 previous Refa Faça a boca suave e você tá de parabéns Mamando direitinho, indiferente Obrigado